RKA1JV Estão pedindo para arredondar 152, 137, 245 e 354 para a centena mais próxima, que é outra forma de pedir. Arredonde cada um desses números ao múltiplo mais próximo de 100. Vamos olhar um por um. Vamos desenhar uma reta numérica aqui. Estou contando por centenas. O que marquei é 100, 200, 300, 400. Todos são múltiplos de 100. Eu poderia continuar. Poderia ir até 500, 600, e assim por diante. Agora, vamos começar com 152. Onde fica 152? Na metade de 150. 152 fica à direita desse. 152 está bem aqui. Quais são nossas duas opções? Podemos arredondar. O múltiplo de 100 acima de 152 é 200. O múltiplo de 100 abaixo de 152 é 100. Para qual direção vamos? Arredondamos para 200 ou arredondamos para 100? Bom, se arredondarmos para perto de 100, é preciso olhar para um lugar à direita dele. Olhamos para as casas das dezenas para decidir qual múltiplo de 100 é mais próximo. E as regras são bem parecidas quando arredondamos para as casas das dezenas ou para qualquer outro lugar. Olhamos para um lugar à direita dele. Nesse caso, olhamos para a casa das dezenas e dizemos, se for 5 ou maior, arredondamos para cima. E é 5 ou maior, então vamos arredondar para 200. Vamos arredondar. 152 para 200, que também faz sentido. 152 é um pouco mais próximo de 200. 48 está mais para 200 do que para 100. Está a 52 de 100 e 48 de 200. Faz sentido chegar ao mais próximo do múltiplo de 100. Agora vamos pensar no 137. Aconselho a pausar o vídeo e tentar arredondar cada um desses outros três números ao mais próximo de 100. 137 vai ficar em algum lugar por aqui, 137 vai ficar aqui. Duas opções, podemos arredondar para 100, é o múltiplo de 100 abaixo de 137, ou podemos arredondar para 200. 137, só olhando para ele, claramente é mais próximo de 100. Ou podemos aplicar nossa regra, se a gente arredonda para o mais próximo de 100, queremos olhar para um lugar à direita dele, queremos olhar para a casa das dezenas. Se esse for 5 ou maior, arredondamos para cima, se for menor do que 5, para baixo. Nesse caso, a gente arredondaria para baixo, 100. Vamos fazer a mesma coisa com 245. Se não pausou e tentou sozinho, enfatizo mais uma vez que é melhor tentar sozinho. Vamos marcar onde está o 245. 245 está próximo, esse é 250, então 245 pode estar bem aqui. Agora, vamos aplicar aquela regrinha. Se estivermos tentando arredondar para a centena mais próxima, podemos olhar para um lugar à direita. Vamos olhar para a casa das dezenas. Podemos ignorar a casa das unidades. Olhamos para a casa das dezenas aqui. Se for maior ou igual a 5, arredondamos para cima. Se for menor do que 5, arredondamos para baixo. Claramente, arredondamos para baixo. E quando arredondamos para baixo, arredondamos para o múltiplo de 100, que é diretamente abaixo de 245, ou seja, 200. Temos duas opções. Se a gente arredondar para cima, vamos para 300. Se arredondar para baixo, para 200. Obviamente, estamos mais próximos a 200 e podemos verificar isso com a regra. A casa das dezenas, estamos nos 40 aqui, a casa das dezenas é a 4. Vamos arredondar para baixo. Agora, vamos pensar sobre o 354. Se marcássemos isso, esse é o 350, 354 estaria bem aqui. Se arredondássemos para baixo, iríamos para 300. Se arredondássemos para cima, iríamos para 400. Vamos aplicar a nossa regra e também pensar sobre isso na reta numérica. É tudo sobre encontrar o múltiplo de 100 que é mais próximo. Se estiver tentando arredondar para a centena mais próxima, quero olhar para a casa das dezenas, um lugar à direita do que está arredondando. Se a casa das dezenas for um 5 ou maior, arredonda para cima. Esse é um 5 ou maior, então vamos arredondar para 400. E isso também faz muito sentido. A regra é super válida. 350 está bem no meio, então precisa da regra para dizer, opa, vamos olhar para esse 5 e arredondar para cima. Mas 354 também é o mais próximo de 400 do que de 300. Está a 54 de 300 e a 46 de 400. Então, faz sentido arredondar para cima e daí teremos 400. 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 e 3, 1 e 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Obrigado.